Boa noite, irmãos. Eu espero que todo mundo esteja bem, tenha tido um ótimo domingo. Espero que a semana passada tenha sido uma semana boa para cada pessoa. Para a nossa família foi uma semana especial, porque a nossa caçula, a Moriah, ela fez sete anos de idade na quinta e ela ficou muito feliz. Se alguém quiser mandar parabéns para ela, pode mandar parabéns para ela. Ela ficava contando os dias até o aniversário dela e foi um momento especial para a nossa família. Mas agora o foco hoje à noite é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Ele que nos salva, Ele que toma conta das nossas vidas. E vamos começar, irmãos, cantando a Ele. Se vocês puderem arrumar a letra da música, o hino para começar hoje à noite é 263, na voz de melodia. O nome do hino é Estou Seguindo a Jesus Cristo, 263. Estou Seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou Seguindo a Jesus Cristo, e atrás não volto, não volto mais. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus subria, onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, Atrás não volto, não volto mais. Se me deixarem os mais. Os pais e amigos se destrecarem, grandes perigos, se desfecharem, os pais e amigos, pra trás não volto, não volto mais. No fim da luta, ganhou coroa, a recompensa recebe e voa, no fim da luta, ganhou coroa, pra trás não volto, não volto mais. Amém! Falando de cor, esse versículo não é muito grande, poucas palavras, mas é um bom versículo que tem um bom significado, uma promessa. Deus permitindo, vou pregar sobre isso no culto hoje à noite, mas antes disso, agora vamos ler esse versículo juntos. Êxodo 14, 14. Êxodo 14, 14. Vamos ler mais uma vez, Êxodo 14, 14. Êxodo 14, 14. O Senhor peleará por vós e vós vos calareis. Amém! Muito bem! E agora, irmãos, é tão importante passar um tempo juntos em oração. Deus ouve e responde as nossas orações e segundo as Escrituras, as orações da igreja, tipo todo mundo orando pela mesma coisa, é algo especial para o nosso Senhor. Ele quer ver essa comunhão. E nós sabemos que, por enquanto, nós não podemos estar juntos, mas nós podemos ainda orar uns pelos outros. E eu sei que, com cada coisa que acontece nas nossas vidas, Deus tem um alvo. E quando pensamos sobre essa pandemia, nós devemos pensar, por que Deus permitiu isso acontecer? Por quê? E quando pensamos nisso, devemos parar e pensar. E eu queria ter um tempo de oração especial hoje à noite, especificamente pelos ensinos que Deus quer nos dar através dessa situação. Eu sei, eu imagino que vocês também fiquem falando a mesma coisa. Essa situação é louca, é estranha, é diferente. O que nós devemos fazer? E a nossa impaciência diz, oh, que passe logo. Mas, eu quero que passe logo também. Ao mesmo tempo, o que é que Deus está querendo nos mostrar através disso? E eu acredito que há algo, provavelmente, várias coisas. E, provavelmente, nós não vamos entender tudo isso, nem hoje, nem amanhã. Pode demorar dias, meses ou anos para aprendermos as outras coisas. Mas, Deus vai usar essa situação. Então, irmãos, vamos para Deus em oração. E vamos orar especificamente pelos nossos próprios corações, que estejam abertos para o que Deus está nos mostrando. Pai, eu agradeço, Senhor, pela sabedoria da Tua Palavra. E como o Senhor já nos mostrou várias coisas, entendemos que essa pandemia tem um alvo divino. E nós não queremos dizer que entendemos tudo, que seria uma grande soberba, um erro. Nós queremos, então, pedir que o Senhor abra os nossos corações para Ti e para a Tua Palavra durante esse tempo. Pai, nos mostre, por favor, o que é que o Senhor quer nos mostrar. Abrimos os nossos corações a Ti, entendendo que somos um povo limitado. E se o Senhor não nos ajudar, nós não vamos entender as coisas da forma correta. Ajuda-nos a andar em humildade, reconhecer a Tua mão nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa nação, na nossa igreja. Pai, eu quero pastorear essa igreja da melhor forma. E durante esse tempo eu nunca passei por uma coisa tão global e tão estranha. E como outros pastores já falaram, eu falo também, eu não sei o que fazer às vezes, eu não sei o que falar. É uma situação tão, para nós, esquisita. Então, novamente, rogamos a Ti, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento, conhecimento. Que possamos enxergar esse mundo e essa situação através da lente da Tua Palavra. Eu também penso que o Senhor abençoe esse culto, que tenha todas as Tuas bênçãos. E que o Senhor abençoe a pregação com a Tua presença. Que, Pai, que muitas pessoas possam aprender a Tua Palavra. Através desses momentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos continuar cantando ao nosso Senhor Jesus. Agora, irmãos, vamos cantar 265, na voz de melodia. 265. Meu Senhor, sou Teu. Meu Senhor, sou Teu. 265. Meu Senhor, sou Teu. Tua voz ouve a chamar-me o amor. Mais de ti, mais perto é o mesmo estar, Obedito salvador. Mais perto da tua cruz, Quero estar o salvador. Mais perto para a tua cruz, Leva-me, ó meu Senhor. Ao seguir-te, só me consagro já, Construgido pelo amor. E meu coração bem contente está, Recebi-te a ti, Senhor. Mais perto da tua cruz, Quero estar o salvador. Mais perto da tua cruz, Leva-me, ó meu Senhor. Oh, que pura santa, Quanta delícia é, Aos teus santos, Vês me achar. E convivendo, Reverente fé, O salvador. Amém, irmãos. Amém. 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 Irmãos, vocês sabem que esses cultos são gravados. Eu queria fazer as lives, Eu tive vários problemas. Alguns, muitos de vocês, Estavam conosco durante esses problemas. E isso me deixou triste, Mas eu não desanimei. Eu falei, não, Então Deus quer que eu grave as mensagens, É isso que eu vou fazer. Eu acho que eu resolvi o problema. Era uma questão de uma configuração. E eu pesquisei por muito tempo, Na verdade, semanas, E consegui arrumar as coisas E consertar o problema. Mas, agora, Eu admito que eu fico meio preocupado Se eu, com as lives, Tipo, vai dar certo? Então, eu vou ficar com as gravações. Eu espero que os irmãos estejam Podendo assistir todos os cultos, Domingo de manhã, Domingo à noite, Quarta à noite, Também tem os estudos bíblicos, Que, pelo jeito, Eu não estou passando aos irmãos Nas segundas, Eu estou ensinando na gravação Nas segundas, Mas vão chegar durante a semana. Eu mando uma mensagem aos irmãos. E eu quero que cada vez Seja algo útil, Uma bênção. Orem por mim, por favor. E, como eu falei hoje de manhã, Nós estamos analisando a situação Dos cultos presenciais. Eu sei que as escolas Não vão ter aulas presenciais Até o dia 17 Aqui em Rondônia. Vamos ficar vendo o que vai acontecer E nós vamos tomar uma decisão. Se você tiver uma sugestão, Uma ideia, Uma pergunta, Seja o que for, Eu estou disposto a ouvir. Eu quero entender o que os irmãos estão pensando. Uma coisa, Eu não quero andar como um covarde. Se é a hora da gente voltar para os cultos, Se percebemos que é perseguição contra o povo de Deus, Tomamos uma decisão de voltarmos para os cultos. Mas, como eu falei nos cultos anteriores, Eu não percebo isso agora, Eu não vejo isso agora. Então, Eu não tenho problema Em manter essa Quarentena Dessa forma, Por enquanto. As coisas vão voltar ao normal. Muitos falam que sim, Outros que não. Vamos deixar isso nas mãos de Deus. Mas, Por enquanto, Nós vamos gravar. Pode ser que eu acabe testando Uma live aqui ou ali, Talvez em outra hora. E vamos ver o que vai acontecer. Porque eu quero interagir com os irmãos. Seria muito bom para todos nós. E que Deus abençoe isso. Mas fique orando por mim, Por favor, Que eu tenha a sabedoria de Deus. E que possamos logo, logo, Voltar aos cultos normais. Tudo bem? Então, Agora, irmãos, Vamos cantar o nosso corinho, Meia 2, Sessenta e dois, Deus tem cuidado de você. Ele tem cuidado de nós, Com certeza. Meia 2, Vamos cantar bem forte ao Senhor Jesus, Irmãos. Deus tem cuidado de você. 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 Sim, Deus tem cuidado de você. Eu peço o seu real prazer, Cuidado de você. Antes de ir para a pregação hoje à noite, Eu pedi que a Julie e a Celina Cantassem uma música para esse culto. Uma música especial, Chamada Não Chores Mais. E elas são uma bênção para mim, Tendo essas habilidades. Eu fico feliz que os meus filhos Gabriel e Elias também estão aprendendo coisas. Estou jurando por minha família. Futuramente, eu gostaria de ver também o Christian e a Mariah, Tocando instrumentos e cantando. Oram por eles. Estão conversando comigo sobre a salvação e sobre o batismo. E eu não quero empurrar nada precipitadamente. Eu quero ver que os meus filhos estão entendendo essas coisas. Então, por favor, oram pelos meus filhos. Oram por mim. E agora, enquanto vocês estão escutando e assistindo a minha esposa e a minha filha, Oram por elas também. Eu sei que é uma gravação, Mas mesmo assim, As suas orações por nossa família são muito bem-vindas. E eu agradeço os irmãos. O nome do hino, elas vão cantar Não Chores Mais. De manhã, quando foi ao sepulcro, Viu, Maria, que aconteceu. Apressou-se a contar aos discípulos Que Jesus desapareceu. Oh, não chores mais em tristeza, Cristo se levantou e vivo está. Como nos prometeu é verdade, Oh, exulta, pois vivo está. A chorar Maria estava, Mas ouviu quando alguém falou. Ao virar-se a mistura Jesus Cristo, Ele vivo ou confiou. Deposita a sua fé em Cristo, Ele pode te salvar. O poder da morte quebrou, Oh, exulta, pois vivo está. Amém. Pai, antes de ler o texto de hoje à noite E pregar a mensagem, Vamos para Deus em oração. Pai, agora é a hora mais importante do nosso culto. Nós queremos colocar o Senhor E a pregação da Tua Palavra em primeiro lugar. Nós não queremos ficar distraídos. Nós queremos simplesmente focar em Ti E no que o Senhor nos deu na Bíblia aqui para esse momento. Eu peço que o Senhor abençoe o que eu falo. Eu peço que o Senhor abra os corações de cada ouvinte. Pai, eu peço que o Senhor me dê sabedoria Nas minhas palavras Que o Senhor toque os corações de cada ouvinte E ajude-nos a andar humildemente Cheios de fé em Ti Que o Senhor sabe sempre melhor Muito melhor do que nós E podemos confiar em Ti Eu peço isso em nome de Jesus Amém. Irmãos, se vocês puderem abrir as suas Bíblias No livro de Êxodo, por favor Êxodo 14 Nós vamos ver um pouco de 13 E se Deus permitir o capítulo inteiro de 14 Nós vamos continuar nossa série de mensagens Sobre esse livro E aqui o evento mais importante de Israel É um evento que os profetas E outros mencionam várias vezes Ao longo da história de Israel A partida das águas do mar vermelho E nós vamos começar com o que eu chamo A promessa da passagem Nós vamos ver a promessa Nós vamos ver o perigo E nós vamos ver o poder de Deus Aqui em Êxodo 14 Então, por favor Abra suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14 E vamos ler aqui versículos 13 e 14 Moisés, porém Moisés, porém, disse ao povo Não temais Estai quietos E vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque aos egípcios Nunca mais os tornareis a ver O Senhor pelejará por vós E vós vos calareis Não temais Não temais Não temais Ele diz aqui em versículo 13 Estai quietos E vede o livramento do Senhor Que hoje vos fará Irmãos Deus não é obrigado Explicar tudo Tudo que Ele faz Conosco Mas nós somos Obrigados A confiar Nele E ainda que Não existe Uma lei Que diz Que Deus tem que falar Para nós Tudo que Ele faz Fez Ou fará Ele na graça Dele No amor Dele Na paciência E na misericórdia Dele Ele nos deu Irmãos Um livro A Bíblia A Bíblia Irmãos É a palavra De Deus É um livro Divinamente Inspirado E confiável Em tudo Que se trata Você pode confiar Na ciência Na história Na matemática Na cronologia Nos conselhos Da Bíblia Deus Não Fala Mentiras Deus é verdadeiro E Ele fala Coisas Para nós E as vezes Irmãos Nós somos Um povo Muito Instável Muito Impaciente Nós Muitas vezes Temos tanta Soberba Que Nós não Queremos Nos submeter Aos Conselhos Dos outros O pastor O pastor Pode pregar A Bíblia Que é a palavra De Deus E ainda Nós queremos Controlar As nossas Vidas Os nossos Destinos Muitas vezes Nós queremos Ter tudo Em ordem Em frente Dos nossos Olhos Antes De tomar Decisões Mas Irmãos Deixe-me Deixe-me Falar algo Muito Importante Ou Deus É real Ou Ele não É Ou Deus É bom Ou Ele não É Ou Deus É verdadeiro Ou Ele não É Ou Deus É amor Ou Ele Não É Ou Deus É Todo Poderoso Ou Ele Não É Você E eu Precisamos Tomar Uma decisão Ou Nós vamos Acreditar Nessas Coisas Ou Nós Não Vamos Acreditar Nessas Coisas Ou Nós vamos Acreditar Que o Sol A Lua As estrelas A terra Simplesmente Existem Por causa Do nada Simplesmente Surgiram Apareceram Ou Deus Criou Essas Coisas Ou Nós vamos Acreditar Que Deus Criou A borboleta Com todas As suas Cores Cores E Que Ele Nos Deu Amor E Carinho E Família Ou Nós vamos Negar Que tudo Isso É De Deus Mas Irmãos Se Conseguirmos Acreditar E Confiar Em Deus E Que Ele Realmente Existe E Que Ele É Todo Poderoso O Criador De Tudo E Que Ele Realmente É Bom Verdadeiro Cheio De Amor Então Irmãos Quando Deus Fala algo Para Nós Quando Deus Passa Para Nós Uma Promessa Precisamos Estar Quietos E Confiar Nele Precisamos Ouvir Tudo Que Ele Fala Com Os Nossos Dois Ouvidos Deixar Tudo Que Deus Promete Para Nós Penetrar O Nosso Coração Irmãos Precisamos Descansar Mas Eu Conheço A Humanidade Irmãos Eu Conheço O Povo De Deus Eu Me Conheço E Eu Sei Com Rapidez Nós Reclamamos Com Rapidez Ficamos Bravos Falta Paciência Nós E o Pastor Pode Pregar Repetidamente Confie Em Deus E Nós Reclamamos Aqui Nesta Passagem Deus Não Está Salvando Israel Das Mãos Cruéis Dos Egípcios Porque Israel Era um Povo Maravilhoso Cheio De Justiça E Cheio De Santidade Deus Salvou Esse Povo Porque Ele Tinha Prometido Aos Antepassados Deles Abraão Isaac Jacó Eu Vou Levar Vocês Do Egito E Colocar Vocês Em Canaã Eu Vou Fazer Isso Deus Disse Eu Dei As Minhas Promessas E Eu Vou Cumprir Por Caso Disso Deus Levou Israel Do Egito Quando Ele Salva As Nossas Almas Ele Não Nos Salva Porque Somos Um Povo Maravilhoso Deus Não Salva Porque Você É Tão Obediente Ou Porque Eu Sou Tão Obediente Deus Nos Salva Porque Ele É Bom Porque Ele Nos Ama Porque Ele Está Cheio De Graça E De Misericórdia Por Causa Disso Quando Ele Livra Alguém De Um Grande Problema Quando Ele Livrou Israel Da Escravidão Do Egito Israel Não Simplesmente Mostrou Um Sorriso Para Deus E Falou Agora Adiante Deus Eu Vou Te Servir Eu Vou Te Amar Eu Vou Me Submeter A Tua Vontade Porque O Senhor É Melhor O Senhor Sabe Melhor O Senhor Entende Melhor Israel Não Fez Isso Não É Incrível Irmãos Nós Podemos Ver A Implantação De Uma Igreja Nós Podemos Ver Várias Pessoas Indo Para Jesus Nós Podemos Ver Pessoas Indo Para As Águas Do Batismo Pessoas Falando Sobre As Maravilhas De Deus O Poder De Deus O Amor De Deus E Com o Tempo A Mesma Igreja Pode Ter Conflitos Brigas Discussões Feias Pessoas Parem De Servir A Deus A Carnalidade Entra Entre A Membresia Pode Pode Acontecer Adultério Ou Qualquer Outro Tipo De Fornica Pessoas Falam Coisas Feias A Fofocas E Outras Coisas Entre O Povo Não Incrível Isso Aqui Nessa Passagem Deus Está Operando Ele Está Tirando Israel Do Egito E O Povo Ao Vez De Ter A Alegria De Tal Forma Que Eles Aceitam Tudo Que Deus Fala Para Eles Irmãos Algo Incrível Acontece O Povo Só Sabe Reclamar E Exigir Coisas De Moisés E Falar Mal Dele Uma Coisa Incrível Depois De Tantas Tantos Milagres As Despragas Etc Deus Manifestando A alta Mão Dele A mão Forte Dele Israel Tem A audácia Não Tem Vergonha Nenhuma E Reclama E Reclama E Reclama É Como Se Eles Nunca Tivessem Ouvidos Para Ouvir O que Deus Tinha Falado Ou Olhos Para Ver O que Deus Tinha Feito Vamos Irmãos Começar Com Essa Promessa Aqui Diz Aqui Em Versículos 3 e 14 De Éxodo 14 Moisés Porém Disse ao Povo Não Tem Mais Estar Quietos E Vede O Livramento Do Senhor Que Hoje Vos Fará Irmãos Ou Deus É Real Ou Ele Não É E Se Deus É Real Eu Estou Falando Deus Da Bíblia O Deus Que Tirou Israel Do Egito Se Ele Existe Ele Conhece Livramento Ele Ele Sabe Nos Tirar Dos Nossos Problemas Ele Sabe Operar No No Meio Das Nossas Tribulações E Das Nossas Dificuldades É Muito Provável Que A Maioria Que Está Escutando A Minha Voz Nesse Momento É Muito Provável Porque Deus Opera Dessa Forma A Maioria Está Passando Por Algo Difícil Nesse Momento Algo Na Sua Vida Que É Difícil E Se Deus É Real O Deus Da Bíblia Ele Diz Aqui Estai Quietos E Vede O Livramento Do Senhor Que Hoje Vos Fará Eu Estava Em São Paulo E Por Causa Do Valor Do Dólar No Câmbio Na Época Por Causa Das Várias Coisas Que Eu Estava Tentando Fazer Eu Tinha Bom Eu Não Tinha Engenheiro Eu Eu Tinha Um Pouco Eu Não Tinha Engenheiro Eu Minha Esposa Nossos Filhos Estávamos Alugando Um Apartamento Pequeno Apertadinho As Contas Estavam Chegando A gente Não Tinha Dinheiro Recebemos Um Engenheirinho Na hora De Normalmente Receber Mais Do Que Isso Minha Esposa Viu Eu Vi Não Era Suficiente Para Pagar As Contas E Eu Fui Para Deus Em Oração Eu Falei Deus O Senhor Me Colocou Aqui O Senhor Abriu As Portas Para Eu Chegar Aqui O Senhor Até Fez Milagres Eu Estou Aqui Para Te Servir Como Missionário E Eu Não Tenho Dinheiro Nem Para Pagar As Contas O Que Eu Vou Fazer Eu Preciso Confiar Em Ti Na Minha Oração Eu Eu Coloquei Todo Fardo Em Deus Eu Pensei Deus Não É Obrigado Explicar Tudo Para Mim Mas Ele É Obrigado A Cumprir As Promessas Dele Para Mim Porque Ele Prometeu Para Mim E Não Que Eu Posso Exigir Algo Mas Deus É Real E Deus É Bom E Deus Tem Que Tomar Conta De Mim E Se Eu Não Me Engano No Próximo Dia Entrou Mais Dinheiro Na Nossa Conta Dinheiro Que A Gente Não Esperava E Aparentemente O Dinheirinho Que A Gente Recebeu Era Algo Especial Além Do Normal E No Próximo Dia Entrou Todo Dinheiro Suficiente Para Pagar As Contas E Além Das Contas Eu Tenho Dez Anos No Brasil Quarenta Anos Quase Quarenta Um Anos Num Lar Cristão Deus Nunca Nunca Falhou Nunca Eu Nunca Vi Uma Promessa Nas Escrituras E Disse Deus Errou Deus Não Não Fez Isso Eu Preciso Dizer Que Deus Ele Tem A Hora Dele Mas Ele Sempre Cumpre As Promessas Dele Aqui Nessa Situação Vamos Vamos Ver O Problema Aqui Em Capítulo 14 Diz Aqui Versículo 1 Então Falou O Senhor Moisés Dizendo Fala Os Filhos De Israel Que Voltam E Que Se Acampem Diante De Pi Airote Entre Migdol E o Mar Diante De Ba Zephon Em Frente Dele Assentareis O Campo Junto Ao Mar O Povo Andou Parece Uns Dias Do Egito Para Esse Local Perto Do Mar Vermelho Nós Não Sabemos Exatamente Esse Local Fica Há Vários Arqueólogos Que Estudam Essas Coisas Tem Certas Teorias Certas Pessoas Falam Que Já Viram Embaixo Do Mar Vermelho O Golfo De Acabar Coisas Dos Soldados Que Morreram Aqui Os Soldados Egípcios Mas Há Outros Que Falam Que Tudo Isso Não É Verdade Eu Nunca Estive Lá Eu Não Posso Dizer Para Vocês Existe Na Verdade Dois Golfos Que Se Partem Em cima Do Mar Vermelho Alguns Acham Que Era O Golfo De Suez Outros O Golfo De Acabá Eu Não Sei Mas Ao Vez De Deixar A Nação De Israel Simplesmente Sair Do Egito E Ir Para A Teia Dos Filisteus Você Pode Ler Sobre Isso Versículo 17 De Capítulo 13 Deus Falou Não Eu Vou Levar Eles Pelo Caminho Do Deserto Do Mar Vermelho E Parece Que Quando O Povo Saiu E Foi Por Esse Caminho Entrou Entre Montanhas De Pedra No Deserto Então Quando Eles Chegaram Aqui Nessa Praia Não Tinha Como Virar Para Esquerda Por Caus Das Montanhas E Não Tinha Como Virar Para Direita Por Caus Do Mesmo Tipo De Problema Então Eles Precisavam Ir Para Frente Mas Tinha O Mar O Mar Vermelho Talvez 2 3 Milhões De Pessoas A Bíblia Nos Dá O Número De 600 Mil Homens Mas Isso Não Inclui Todo Mundo Somente Os Homens E O Povo Foi Para Esse Lugar E Parou Agora Versículo 3 De 14 Capítulo 14 Então Farou Tirado Os Filhos De Israel Estão Embaraçados Na Terra O Deserto Se Encerrou A Palavra Embaraçados No Hebraico Quer Dizer Perplexos Deus Disse Para Moisés Faraó Vai Ficar Sabendo Que Vocês Fugiram Ao Vez De Simplesmente Sacrificar No Deserto E Ele Vai Pensar Agora Esse Povo Que Fugiu De Nós Está Ali Na Beira Do Mar Vermelho E Não Tem Por Onde Ir E Vai Ficar Confusos Irmãos Vocês Já Chegaram Nesse Pão Na Sua Vida Quando Você Está Tentando Servir A Deus E Fazer O Certo E Você Chega Um Ponto E Você Só Vê Montanhas Aqui Montanhas Ali E Você Fala Mas Eu Preciso Ir Para Frente E Soltei O Mar Soltei O Mar Vermelho Não Tem Como Passar Impossível Não Tem Tempo Nem Para Fazer Um Barco Nós Vamos Morrer Aqui O Deserto A Bíblia Diz Aqui Os Encerrou Presos Irmãos Nós Precisamos Entender Algo Muito Importante Deus Causa Os Nossos Problemas Vocês Me Ouviram Certo Deus Causa Os Nossos Problemas Deus Está Querendo Colocar A Gente Num Lugar De Dependência Dele Um Lugar Onde Você Não Tem Nada Para Oferecer Você Não Tem Escape Você Não Tem Nada Você Tem Zero Você Não Pode Olhar Para Esquerda Você Não Pode Olhar Para Direita Você Não Pode Olhar Para A Frente E Na Verdade Nem Para Atrás Porque Lá Atrás Tem Os Exércitos Do Egito Que Estão Chegando E a Única Direção É Para Cima E E E E E Nas 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 E Nas Ele Ele Pessoa Desesperada Querendo Ver Certo Resultado Eu Pensei Mas por que você Quer que eu clame A Deus Quando você Diz Que Ele Nem Existe Mas Todos Nós Na Nossa Consciência Sabemos Que Deus Colocou Isso E Nós Nós Sabemos Que Deus Existe E Eu Orei Deus Nos Deu O Resultado Que Queríamos Na Época Não Sei O que Esse Ateo Pensa Hoje Olha Aqui Versículo 4 Deus Diz E Eu Endurecerei O Coração De Faraó Para Que O Persiga E Serei Glorificado Em Faraó E Em Todo Seu Exército E Saberão Os Egípcios Que Eu Sou Senhor E Eles Fizerem Assim Então Novamente Irmãos Vamos Prestar Atenção É Tão Importante Isso Quem Endureceu O Coração De Faraó Claramente Diz Aqui Deus Ele Diz Eu Endurecerei Então Novamente Irmãos Quem Cria Os Nossos Problemas Se Faraó Não Tivesse Coração Endurecido Israel Israel Poderia Voltar Entre No Caminho Do Mar Do Deserto Do Mar Vermelho Voltar Para o Egito Ou Virar Por outro Caminho Mas Deus Não Fez Isso Deus Endureceu O Coração De Faraó Versículo 5 Sendo Pois Anunciado Ao Rei Do Egito Que O Povo Fugia Mudou Se O Coração De Faraó E Dos Seus Servos Que Interessante Porque Os Servos Em Capítulo 12 Falaram Nós Vamos Morrer Manda Embora Esse Povo A Bíblia Diz Em Salmo 105 Que Com Alegria Os Egípcios Enviaram Israel Embora Tipo Sai Logo Daqui Querendo Ver Um Livramento Do Povo De Israel Na verdade Do Deus Do Povo De Israel Mas Aqui Até Depois Disso Depois De Perder Os Primogênitos Em Toda Família Deus Conseguiu Endurecer Tanto Os Corações Dos Egípcios Que Eles Fala Aqui Em Versículo 5 Deixe-me ler o versículo De novo E sendo Pois Anunciado ao rei do Egito Que o povo Fugia Mudou-se o coração De Faraó E dos seus servos Contra o povo E disserem Por que fizemos Isso Havendo deixado Ir a Israel Para que não Nos Sirfa E aprontou O seu carro E tomou Consigo O seu povo Olha aqui Faraó Até ele Disse Eu vou Aprontar o meu carro Ou carruagem E eu vou E ele escolhe aqui Versículo 7 Sessentos carros Escolhidos Então ele olha Em todos os carros Esses carruagens Com cavaleiros Ele fala Eu não quero você Você não é suficiente Mas eu quero você E você E você Sessentos Eu quero os melhores Porque eu vou Porque eu vou Atrás dos Israelitas E todos os carros Do Egito E os capitães Sobre eles Todos Porque o Senhor Endureceu O coração De Faraó Rei do Egito Para que Perseguisse Aos filhos De Israel Porém Os filhos De Israel Saíram com alta Mão Irmãos Às vezes Nós fazemos Uma oração E pedimos Que Deus Tira de nós O problema E presta atenção Deus não tira De nós O problema Mas isso Irmãos Então é importante Entender Por que Deus vai causar O problema Para depois Tirar o problema Israel Olha aqui Versículo 9 E os egípcios Perseguiram-nos Todos os cavalos E carros De Faraó E os seus cavaleiros E o seu exército E alcançaram-nos Acampados Junto ao mar Perto de Piarote Diante De Baal Zephon E aproximando Faraó Os filhos De Israel Levantaram-se Os olhos E eis que Os egípcios Vim atrás deles E temeram muito E então Os filhos De Israel Clamaram ao Senhor Eu não sei O que era A oração De Israel Israel não era Um povo Convertido Deus estava Salvando o povo De uma forma física A maior parte Desse grupo Aqui Vai morrer No deserto Em desobediência Deus vai Deixar esse povo Morrer no deserto Então Quando eles estão Clamando aqui Eles chegam A um ponto De não ter nada Mas eu consigo Imaginar Eles falam Oh Deus Por favor Livra-nos Dos egípcios Tira os egípcios Faça algo Mas Deus Queria Que os egípcios Chegassem Ele queria Que o problema Aumentasse Ele queria Que os exércitos De farol Chegassem No lugar De Israel Para fazer algo Diante dos olhos De Israel Deus queria isso Então nós Passamos Por uma Dificuldade Eu quero Espero muito Que os irmãos Estejam Podendo Prestar atenção Porque isso é tão importante Eu preciso Dessa mensagem Eu preciso Da revelação Desse capítulo Aqui As nossas orações Precisam mudar Irmãos Ao invés De pedir Que Deus Tire de nós Os nossos problemas Esses grandes perigos Que acabam Atrapalhando As nossas atitudes A nossa mentalidade A nossa paz E o nosso descanso Nós precisamos Orar assim Deus Me dê Por favor Descanso Quando a minha carne Quer ter inquietação Me dê gratidão Quando eu quero Reclamar Me dê Um espírito Calmo Quando eu quero Criticar os outros Por causa Do problema Porque o Senhor É o autor Do problema Eu sei Deus pode permitir Satanás Fazer algo Quando Davi Numerou O povo Em um livro Diz que Deus Provocou Ou incitou Isso Mas em outro livro Diz que Satanás Fez isso Que quer dizer Que Satanás Foi permitido Por Deus E Deus Acabou usando ele Como um instrumento Para isto Acontecer Em outras palavras Em outras palavras O Senhor Porque sem problema A gente está bem As nossas orações Acabam diminuindo Nossa leitura bíblica Acaba diminuindo Nós não estamos no culto Ou escutando A Senhor Eu preciso de cada palavra Pregada Então Deus Vendo a nossa instabilidade Vendo como nós andamos Ele Que traz Problemas Para Nós Irmãos Nós precisamos entender O que está acontecendo No mundo hoje Esse problema De hoje Deus 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 Trouxe Ele usou demônios Alguma coisa Para essa coisa Espalhar na terra Eu não sei Mas Deus É soberano Ele está no controle Isso quer dizer Que ele quer Que nós Abramos Os nossos olhos E ver ele Atrás Da situação Mas o que acontece Outro lado Do problema O problema Muitas vezes Não é o problema Que Deus traz Para nós Mas é a nossa Reação Esse povo aqui Clama a Deus Em versículo 10 Amém Eu acho Porque em versículo 11 Diz E disseram a Moisés Não havia sepulcros No Egito Para nos tirar De lá Para que morramos Nesse deserto Porque nos fizeste Isso Fazendo-nos sair Do Egito Não é esta palavra Que te falamos No Egito Dizendo Deixa-nos Que servimos Servamos Aos egípcios Pois Que melhor Nos fora Servir aos egípcios Do que morrermos No deserto Irmãos Irmãos Aqui É um momento triste Porque o povo Não somente Reclama Mas culpa Moisés Como se ele fosse O problema Moisés Era o homem Escolhido por Deus Para lhes Livrar Ou tirar Ou lhes pregar Uma mensagem E tirar Do Egito Então Ele Ele não era Culpado De nada E o povo Olhando para ele Como se ele Tivesse feito Algo Errado Moisés Simplesmente Obedeceu O Senhor Se Crianças Seu pai Sua mãe Tentar fazer algo Para ajudar você E você Reclama E culpa Eles Mas estão tentando Fazer o certo O problema Não é seu pai Que está tentando Fazer o certo Se o seu pastor Está tentando Servir a Deus E seguir a palavra De Deus Se algo não acontece Do jeito que você Quer E você entra Em um problema A culpa Não é do pastor E se você For para Deus Para culpar ele E fala O Senhor Permitiu isso Eu não gosto Não quero isso Deus pode dizer Para você Você não Quer E eu sei Que você Não quer Mas muitas Vezes O que nós Não queremos Nós precisamos Faz-me lembrar Da minha infância Legumes Irmãos Quando eu era Criança Eu não gostava De muitos legumes Agora a Mariah Ela não gosta De brócolis Brócolis Não A Julie Minha esposa Ela fala Que ela Ela tem Um sorvete De brócolis Algo assim Para Mariah E Mariah Tem aquela Aquela risada Sabe Mas brócolis É bom Para você Batatas E outras coisas Nós Nós podemos Comer essas coisas E são úteis Mas Nem sempre gostamos Nem sempre gostamos E aqui O povo não gostou Do fato Que tinha montanhas Que tinha montanhas aqui Montanhas ali O mar vermelho Em frente E o exército De farol Chegando E o povo Reclamando Ah Moisés Esse problema É do senhor O senhor causou isso Mas Moisés Tinha visto também As mesmas pragas Tinha ouvido A palavra De Deus A fé dele Tinha crescido Bastante Ele estava Bem firme Na fé dele Então Pela fé Ele diz aqui Em versículo 13 Não tem mais Estai quietos E vede o livramento Do senhor Que hoje vos fará Porque aos egípcios Que hoje vistes Nunca mais Os tornareis a ver Ele não termina ali Ele fala em versículo 14 O senhor pelejará Por vós E vós Vos Calareis Em outras palavras Agora você reclama Mas a hora vai chegar E está muito perto Que quando Deus Operar Você vai calar A boca Irmãos Eu confesso Que às vezes Na minha vida Eu começo A reclamar Sem paciência Eu não vejo A situação toda E daí Eu fico sabendo De um detalhe Que eu não vi E o problema Não era tão grande E eu passo Vergonha Eu passo Vergonha As pessoas Observaram A minha reclamação Meu jeito E eu assim Ah Como que eu vou Apagar Esse momento Da minha vergonha Da minha reclamação Desnecessária Da minha impaciência Desnecessária Que coisa feia E eu não consigo Irmãos Muita raiva Nossa Desnecessária Muitas reclamações Não precisam Existir Se Deus É bom Se Deus É real Se Deus É amor Se Deus É verdadeiro Se Deus É todo Poderoso Por que Reclamamos Tanto? É porque A nossa fé É pequena Deus Não mudou Ele não Perdeu O poder Nós Andamos De olhos Fechados Não olhando Para Deus Mas sempre Olhando para os Nossos problemas As nossas Situações Lembra Lembre de Pedro Ele viu o Senhor Nas ondas Do mar Durante a tempestade Ele falou Se é o Senhor Manda-me ir Para o Senhor E Jesus Venha para mim Pedro E Pedro Saiu do barco No meio da tempestade Um grande milagre Naquele momento Também E andando No mar Ele estava Com Deus Estava na presença De Jesus Jesus tinha feito Um monte de Outro milagre E ali Pedro estava bem Na presença De Jesus E Parou De olhar Para Jesus E olhou Para As ondas Ele ouviu O vento E nas trevas Ele ficou Com medo E começou A ir Para baixo No momento Irmãos Que nós Paramos De olhar Para Jesus Nós vamos Para baixo Graças ao nome Dele Ele estende A mão Ele nos levanta O alvo Dele no problema Não é Irmãos Não é Nos destruir O alvo Dele É nos Mostrar A salvação O livramento Dele O que Ele consegue Fazer Ele quer Aumentar A nossa Fé Ele quer Transformar O nosso Ponto De vista O Senhor Pelejará Por vós E vós Vos calareis Versículo 15 Então disse O Senhor Moisés Por que Clamas A mim Diz aos Filhos De Israel Que marcham Eu acho Interessante Porque parece Que Moisés Está orando E nesse Caso aqui Deus fala Para ele Você não Precisa Orar Eu já Falei O que Eu vou Fazer Por que Você precisa Pedir Ao que Eu já Falei Que eu Vou Fazer Eu vou Eu já Prometi E tu Versículo 16 Levanta A tua Vara E estende A tua Mão Sobre o Mar E Fende-o Para que Os filhos De Israel Passam pelo Meio do Mar Em seco Marca Essas Palavras Irmãos Em seco Deus não Simplesmente Abre Um caminho No mar Vermelho Ele Seca Até a areia Lá embaixo Deus diz Eu não vou Simplesmente Fazer isso Por parte Por parte Deus Não faz As coisas Por parte Somente Um pouquinho Aqui Ele faz A coisa Toda E quando Ele quer Operar Ele opera Deus queria Que eu Fosse um Missionário Ele queria Que eu Chegasse Aqui no Brasil Ele queria Que eu Plantasse uma Igreja E irmãos Eu passei Por muita Coisa Mas Ele tem Feito Tudo E ainda Está Operando Interessante Como eu me Interessei Em algumas Coisas Sobre Filmagem E tudo Há mais Que eu Posso Até Falar Mas Deus Não Permite Agora E agora Eu tenho Tudo O suficiente Para fazer Essas Coisas Eu acho De uma Forma Boa Profissional Me deixa Tão Feliz Deus Preparou Essas Coisas Eu não Sabia Que eu Precisaria Fazer Isso E através Disso Alguns Outros Problemas Deus Abriu A porta Para eu Alcançar Milhares De Pessoas Recentemente Milhares Literalmente Milhares De Pessoas Por Meio De Vídeo Pregando Evangelho E Eu Não Irmãos Eu Não Tive Esse Alcance Sem Certos Problemas Específicos Que Aconteceram Alguns Dias Atrás E Na Verdade Alguns Que eu Tenho Até Hoje E Através Disso Irmãos 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 Através Dos Problemas Vieram As Bênçãos De Deus Na Minha Vida Versículo 17 E Eis Eis que Endurecerei Endurecerei O coração Dos Egípcios E Estes Entrarão Atrás Deles E Eu Serei Glorificado Em Faraó E Em Todo Seu Exército Seus Carros E Seus Cavaleiros E Os Egípcios Saberão Que Eu Sou O Senhor Quando For Glorificado Em Faraó Nos Seus Carros E Seus Cavaleiros E É Isso Que Deus Quer Que As Pessoas Saibam Que Ele É O Senhor O Deus Da Bíblia Não Há Igual E O Anjo De Deus Versículo 19 Que Ia Adiante Do Exército De Israel Se Retirou E Atrás Deles Também A Coluna De Nuvem Se Retirou De Diante Deles E Se Pôs Atrás Deles No Capítulo Anterior Deus Incluiu Com Esse Milagre A Presença Dele Numa Nuvem De Dia Para Guiar Israel E Uma Coluna De Fogo A Noite E Também Deus Tirou Essa Coluna E Fogo De Dia E De Noite Diante De Israel Para Colocar Atrás Para Separar O Povo Para Proteger O Povo Dando Trevas Para Os Egípcios E Luz Para Israel Aparentemente Esse Povo Começou De Dia Versículo 19 Versículo 20 Versículo 20 Até 23 A Noite O Povo Passa Pelo Mar Vermelho E No Próximo Dia O Povo Está Saindo Veja Versículo 20 E Ia Entre O Campo Dos Egípcios Criou O Campo Desculpa E Ia Entre O Campo Dos Egípcios E O Campo De Israel E A Nuvem Era Trevas Para Aqueles E Para Esclareava A Noite De Manera Que Toda Noite Não Se Aproximou Um Do Outro Então Moisés Estendeu A Sua Mão Sobre O Mar E O Senhor Fez Retirar O Mar Por Um Forte Vento Oriental Toda Aquela Noite E E Mar Tornou Se Em Seco E As Águas Foram Partidas E Os Filhos De Israel Entraram Pelo Mar Pelo Meio Do Mar Em Seco E As Águas Foram Lhes Como Muro A Sua Direita E A Sua Esquerda E Os Egípcios Os Seguiram Entraram Atrás Deles Todos Os Cavalos De Faraó Os Seus Carros E Seus Cavaleiros Até O Meio Do Mar E Aconteceu Versículo 24 Que Na Vigília Daquela Manhã O Senhor Na Coluna Do Fogo E Da Nuvem Viu O Campo Dos Egípcios E Alvorossou O Campo Dos Egípcios Irmãos Uma Das Coisas Mais Especiais Da Vida Cristã É Quando Você Está No Meio De Um Milagre Antes Do Milagre É Problema 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 Que Tem A Ameaça De Perigos 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 E Você Tem Que Lutar Para Descansar Em Deus Você Tem Que Orar E Pensar Nas Promessas Dele E Confiar Mas Quando Deus Opera Imagina Israel Está Entre Muros De Água Um Dos Maiores Milagres Que Tem Acontecido Nesse Planeta Eu Não Sei Será Que No Meio Desse Desse Caminho Que Uma Criança Olhou Para Um Dos Muros De Água E Viu Peixes Peixes Na Água Será Que Uma Criança Colocou O Dedo Na Água E Fez Assim Só Para Fazer Eu Não Sei A Bíblia Diz Em Salmo 105 Que Não Tinha Nenhuma Pessoa Fraca Deus Deu Saúde Para Todo Mundo Poder Entrar Nesse Caminho E Andar A Noite Toda Até Outro Lado Do Mar Vermelho Todo Mundo Bem E Atrás Disso Tinha A Coluna De Fogo E Atrás Da Coluna De Fogo Tinha Os Exércitos De Faró E Deus Alvorossou Os Exércitos De Faró Tirando As Rodas Das Carruagens Então Eles Estavam Com Coisas Quebradas Imagina Toda Essa Cena E Diz Aqui Em Versículo 25 E Tirou As Rodas Dos Seus Carros E Dificultosamente Os Governavam Então Disseram Os Egípcios Fujamos Da Faça De Israel Porque O Senhor Por Eles Peleja Contra Os Egípcios É Exatamente Isso Que Deus Tinha Dito Na Promessa Dele Versículo 14 O Senhor Pelejará Por Vós E Vós Vos Calareis Deus Dá Promessas Gerais Muitas Vezes Eu Eu Fazer Isso Mas Ele Não Falou Aqui Vocês Vão Entrar No Mar Eu Vou Partir As Águas Vocês Vão Dar Inseco E Eu Vou Alvoroçar Os Egípcios Eu Vou Colocar Coluna Entre Vocês Ele Não Fala Isso Então Ele Fala Algo Geral Eu Vou Tomar Conta De Você Confie Em Mim Tome Próximo Passo Da Sua Fé Confie Em Mim Vai Onde Eu Te Digo E Eu Vou Tomar Conta De Você E Daí Você Não Sabe O Ele Vai Fazer Como Ele Vai Fazer Quando Ele Vai Fazer Mas Quando Você Entrar No Mar Quando Você Realmente Confiar Nele Ele Começa A Operar E Você Tem A Permissão Dele Para Observar A Mão Alta Do Senhor Irmãos Uma das Coisas Que Me Anima Que Me Ajuda Para Continuar O Ministério Com Tudo Que Tem Acontecido É Cada Vez Que Eu Vejo A Mão De Deus Na Minha Vida A Mão De Deus Na Minha Família A Mão De Deus No Meu Ministério Porque Há Muita Coisa Que Vem Que Ameaça Perigos Isso Vai Acontecer As Coisas Não Vão Dar Certo E Eu Penso Em Deus E Nas Coisas Que Ele Já Fez E Eu Digo Eu Não Sei O Que Ele Vai Fazer Mas Eu Sei Que Ele É Real Eu Sei Que Ele É Bom Eu Sei Que Ele Vai Pelejar Por Mim Versículo 26 E disse o Senhor a Moisés Estende a tua mão Sobre o mar Para que as águas Tornem sobre os egípcios Sobre os seus carros E sobre os seus cavaleiros Então Moisés Estendeu a sua mão Sobre o mar E o mar Retornou A sua força Amanhecer E os egípcios Ao fugir Foram De encontro a ele E o Senhor Derrubou os egípcios No meio do mar Porque as águas Tornando Cobreram Os carros E os cavaleiros De todo o exército De faraó Que os haviam Seguido no mar Nenhum deles ficou Mas os filhos De Israel Foram pelo meio Do mar Seco E as águas Foram-lhes Como muro A sua mão direita E a sua esquerda Vejam comigo Versículos 30 e 31 Assim O Senhor Salvou Israel Naquele dia Da mão dos egípcios Israel Marca isso Marca isso Por favor Israel Viu os egípcios Mortos Na praia Do mar E viu Israel A grande mão Que o Senhor Mostrara aos egípcios E temeu o povo Ao Senhor E creio no Senhor E Moisés Seu servo Deu para Deus Simplesmente Colocar Israel Na terra prometida Chamada Canaã Sem matar Os egípcios E o tempo todo Israel Ia ficar pensando Será que um dia Os egípcios Os exércitos Grandes Dos egípcios Vão chegar aqui Deus queria Que os israelitas Vissem Os egípcios Mortos Na praia E no mar Vendo E entendendo O perigo Já era Interessantemente A bíblia fala Em 1 Coríntios Capítulo 10 Versículos 1 a 4 Que Israel Aqui foi batizado Em Moisés A ideia Sendo o seguinte Vocês agora São identificados Com Moisés Israel Porque vocês Seguiram ele Diz aqui Em versículo 31 O povo Creio no Senhor E em Moisés Seu servo Isso aconteceu Porque o povo Foi com ele No mar Tipo de batismo Antes disso Tinha a Páscoa Com sangue Era a Páscoa Que salvou o povo Porque Deus Não matou o povo Ele usou o sangue Do cordeiro Para ser o substituto Então naquele momento O povo foi salvo Aqui tem o batismo O interessante Aqui É que quando Deus matou Os egípcios Ele matou Completamente Não tinha como Os egípcios Ir para Israel E ameaçar Israel Ou matar Israel Ou escravizar Israel Deus falou Eu matei eles E quando Deus Nos salva Dos nossos pecados Ele nos batiza Não em Moisés Mas ele nos batiza Em Jesus E na morte dele Segundo Romano 6 E 1 Coríntios Capítulo 12 Nos ensina Que esse batismo Simbolizado Pelo batismo Nas águas É o batismo Pelo Espírito Santo De Deus É uma operação Sobrenatural Espiritual Que Nos separa Do pecado E os soldados Ameaçavam Israel Nós vamos chegar Nós vamos pegar Vocês Quando Israel Viu os soldados Egípcios Mortos Na praia O povo pensou Nunca mais Nunca mais Quando você recebe Jesus Como seu salvador Você é batizado Pelo Espírito Santo E ele faz Uma opra Em você E muitos De vocês Já contaram Seu testemunho Para mim Como Os laços Do pecado Eram problemas E hoje Vocês percebem Como o Espírito Santo De Deus Opera em vocês E vocês Conseguem Falar Nunca mais Eu não vou ser Mais escravo Do pecado Não preciso ser Eu não vou ser Culpado Farol Não consegue Vir para mim Ah você fugiu Vou te prender Não Não vai acontecer Ele perdeu O exército Dele No mar Vermelho Interessantemente Muitos não sabem De onde veio A palavra Vermelho Mar Vermelho Alguns ligam Com o tipo De alga Que está na água Outras coisas Mas não é interessante Mar vermelho Que Deus permitiu Isso ser o nome Do mar Porque a salvação Irmãos Não é pela água Do batismo A salvação É pelo sangue Vermelho De Jesus De Jesus E toda pessoa Que recebe Jesus De verdade Vê todo Seu pecado Morrer No mar No mar Vermelho De Jesus E você Uma salvação De Deus É completa É perfeita Ele nos salva Perfeitamente O outro lado É que Deus É real Deus É bom Ele criou O universo E consegue Partir o mar Vermelho E esse mesmo Deus Que partiu O mar Vermelho Sustenta Todas as coisas Hoje Segundo o livro De Colossenses E Ele quer operar Na sua vida Você pode dizer E eu quero Isso Passou Eu quero Que Deus Opere Na minha vida É muito Provável Então Que Ele vai Trazer Para você Que Ele vai Trazer Para mim Problemas E através Desses problemas Ele vai Nos livrar Para mostrar A mão poderosa Dele Então Ele diz Para nós Aqui em capítulo 14 Versículo 13 Não temais Estai Quietos E vede O livramento Do Senhor Que hoje Que hoje Vos fará Porque aos Egípcios Que hoje Vistes Nunca mais Os tornareis A ver O Senhor Pelejará Por vós E vós E vós Vos Calareis Pai Eu peço Que o Senhor Abençoe Essa passagem Pregada Aos irmãos E aos nossos Amigos Aos todos os Ouvintes Que assistiram Esse Esse curto Que pessoas Sejam Salvas Que Vidas Sejam Transformadas Que o teu Nome Seja exaltado Que as pessoas Saibam Que o Senhor É o Senhor O Senhor É Deus E o Senhor E que o Senhor Consegue Nos livrar Do mal Eu peço Isso Em nome De Jesus Amém Para